Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Prazer, meu nome é João Eu vim aí trazer uma série de vídeo pra vocês aí, começando com formatação Como diz na descrição do vídeo E, sem frescura, sem perder muito tempo, vamos começar essa papagaiada aí Primeiro passo, você tem que clicar com o disco botável Então vocês vão precisar de um pendrive aí de no mínimo 8GB Eu até desliguei meus HDs aqui pra não dar nenhum problema Eu acabei de criar o Windows, não vou deixar ele criar de novo Porque demora um pouquinho esse procedimento, tá? Mas eu já criei o Windows aqui, eu vou ensinar vocês como criar 3 do zero Então, se gostar, já sabe, deixa aquele like no canal Se não gostar, deixa do mesmo jeito Abre o navegador de internet de vocês, eu uso Opera, mas tanto faz, Google que seja Escreve aqui na navegação, eu já coloquei ali, tá? Mas pode escrever o Windows 10 aí, que vai direto pro site, no download Pode colocar download mesmo Aqui na página da Microsoft Baixar a imagem do disco do Windows, né? O Windows 10 A gente abre esse link aí A gente descendo um pouquinho aqui Tem atualizante, não quer atualizante, quer formatar Então, a gente vai baixar a ferramenta Agora, eu já tinha baixado já Eu vou colocar ela na área de trabalho Que vai ficar mais fácil pra gente poder ver Tem uma lá, vou substituir Pode fechar aqui Olha ela aqui Nós vamos tá executando ela Não vou deixar fazer o procedimento completo Porque esse procedimento demora Eu já fiz, acabei de fazer Então, já pra me adiantar Vamos lá Ele vai reconhecer aí o processo de instalação Vamos lá, ele iniciou a primeira parte A gente vai aceitar o termo, não precisa ficar lendo não Quem é que vai ler tudo isso aí, né? Pelo amor de Deus Vamos lá, aceitar o termo Ele vai fazer alguns preparativos Você vai localizar o pendrive Aqui, ele tá perguntando o que é que nós queremos fazer, né? Atualizar esse computador Eu não queremos atualizar o computador Nós queremos criar um pendrive, né? Pra gente poder tá formatando Vamos dizer que você comprou um SSD Aí, colocou um SSD novo na máquina Ele tá sem sistema nenhum Você criando um pendrive computável pra isso Então, nós vamos criar aqui embaixo Ele fala, criar uma instalação, pendrive, DVD, né? Ou ISO Ou baixar, né? A opção de baixar a ISO E deixar ela guardada aí Nós não queremos baixar Nós vamos colocar dentro do pendrive Lembrando, deixa o pendrive já plugado na USB do computador E outra coisa Ele mesmo avisa, tá? Que pode avançar Aqui É nessa parte aqui O próprio Windows avisa que ele irá apagar, tá? As partições que tem dentro do pendrive Ele vai apagar tudo Então, se você tiver alguma coisa lá dentro Você tem que... Tem que estar preparado, né? Faz um backup desses arquivos Porque ele vai formatar seu pendrive Depois ele vir É, apagamos negando Já foi, já foi Depois que apagou aqui, acabou É, eu não vou executar Porque eu já tenho Como eu disse Eu já fiz aqui o disco computável Mas vocês vão só avançar essa parte aí Ele vai fazer a instalação dentro do pendrive de vocês Tá? E aí Manda bronca lá E ele já deixa avisado Se não são necessários No mínimo Oito gigas E eu usei O que eu criei Né? Agora No dia de hoje Deu exatamente quatro e pouco Quatro e quatrocentos É isso mesmo Quatro gigas Tá? Quatro gigas e meio Então A gente realmente precisa de um pendrive de oito gigas Ok? Vou deixar vocês fazerem a instalação de vocês Quando terminar Nós voltamos pra parte de formatação Pessoal Pós baixado Opa É o seguinte Aqui eu acho que a pior parte que tem Porque aí varia de computador pra computador Eu baixei algumas algumas imagens Eu vou mostrar pra vocês Assim que o computador de vocês estiverem ligando Vocês vão começar a apertar a tecla delete Se for para a CPU desktop, né? Se for para o notebook normalmente a tecla F2 Se for o notebook da HP Se eu não me engano ou é F9 ou é F10 Aí teria que realmente tá Eu não tô com nem uma máquina da HP em mãos Tem todo tipo de máquina aqui Menos HP Então quando vocês entrarem Vocês vão procurar a opção de boot Deixa eu ver se tem alguma aba aqui Que mostra Aqui Boot Tá vendo? Opção de boot Vocês vão na opção de boot Da BIOS De vocês E o que vocês tem que fazer? Complem o pendrive já plugado no computador Vocês tem que tá colocando ele como primeira opção Aqui não tem, tá? Hard drive Seria o... Ah tem aqui Removível o device Que seria o pendrive Como nessa parte de boot não tem Aí vocês olhem do lado aqui Como é que eles tão falando A setinha a mais Né? Pra poder subir e descer e tudo mais Aqui o mouse não funciona em algumas BIOS É só o teclado mesmo Então vocês coloquem sempre o pendrive em primeiro Vamos ver se tem outro Aqui a mesma coisa Aqui tá bem... Bem desenhado Aqui não é o Windows, né? É o Linux Mas seria a mesma coisa O Windows E ele não tá em primeiro Então quer dizer que ele não iniciaria pelo pendrive Nós temos que fazer ele ficar em primeira opção Mas aí dependendo da forma que for a BIOS de vocês Vocês mandam fotos aí Mandam comentários que eu tenho que orientar Ó aqui a mesma coisa Que já é uma BIOS mais atualizada Né? Tá vendo que o boot não tá É... Não tem aqui o pendrive Nessa... Se tivesse que teria ou não Ah tem sim Não tem não Não sei se isso aqui é um pendrive Será que que é isso? Não é SSD Isso aqui é um SSD Mas se tivesse um pendrive aqui Colocaria também E ele teria que estar sempre na primeira opção Tá? Essa aqui é a BIOS clássica Né? Dos computadores de hoje Pode ver que temos Um CD Né? CD e DVD E aqui embaixo o SATA Né? Que seria um Samsung Que seria o HD Se tivesse um pendrive Apareceria mais um E ele também teria que ser A primeira opção Tá bom? Então até aqui Deu pra entender, né? Essa parte aqui Acho que é a parte mais complicada Se for já um pendrive Se você estiver instalando um SSD Que esteja zerado Não tenha nada É só plugar o pendrive Que normalmente ele vai automaticamente Procurar onde tem um boot E aí vocês não precisam estar mexendo na BIOS Tá bom? Galera, assim que vocês colocarem um pendrive Eu vou fazer a instalação Nem toda uma máquina virtual Não vou fazer Num computador Desde o zero não Talvez vai travar um pouquinho Porque é uma máquina virtual Mas assim que vocês colocarem Vai ser essa imagem que vocês vão estar recebendo Desse pendrive que vocês criaram Vamos esperar um pouquinho Pronto, chegamos na primeira tela de instalação Sem segredo nenhum Não precisa mudar muita coisa Eu normalmente aqui na parte de teclado e métodos Eu gosto de colocar a BN2 A BNT2 É... Acho que é por conta do meu teclado mesmo Mas normalmente eu faço isso em todo mundo Podem colocar na opção que vocês quiserem Desde que estejam em português Deu um avançar E instalar agora Só aguardar um pouquinho Nessa parte aqui Nós não vamos fazer a ativação do Windows ainda Ele tá pedindo um serial Até porque o que eu recomendo vocês fazerem Na parte de formatação do computador Desliga o computador da internet Eu acho que é bem mais rápido o processo Por conta das configurações que ele vai fazer Na próxima etapa Quando ele for reiniciar o computador Tá? Então deixa o computador fora da internet Puxa o cabo mesmo E aí quando finalizar toda a formatação Vocês plugam a internet De volta Então nessa parte aqui Nós colocamos que nós não temos a chave do produto Ele vai avançar sozinho Aqui vamos escolher a versão do Windows Que ele liberou Muitas das vezes notebooks Que já vem com o sistema operacional Normalmente ele já tem uma chave Dentro da BIOS do computador Então ele já vai te dar uma versão Pré-definida por ele mesmo Aqui deixou a gente escolher Então vamos instalar a versão Pro Dá uma avançar Só aceitar o termo de licença E na segunda opção Ele tá dizendo aqui avançado Aqui é onde nós vamos apagar todas as partições Sempre tomando cuidado Faça um backup antes Eu criei um disco de Na verdade foi um pouquinho maior Mas ele deu esse tamanho Aqui vai aparecer todas as unidades Que nós tivermos aqui Normalmente tem mais unidades aqui Mas como eu criei nem na máquina virtual Nós só vamos ter essa aqui Tá, então o que acontece Eu vou selecionar ela Mas normalmente quando tiver mais Tem que tomar cuidado Eu sempre gosto de desligar os HDs Pra não, sem querer, não clicar Não confundir nada Porque depois que você clicou aqui Acabou Ele realmente apaga tudo E não tem mais volta Então deixa só o disco Que eu realmente vou usar E aí depois eu ligo os outros discos de volta Mas como é que nós só temos um Se quiser clicar em novo Pode fazer Eu particularmente clico só em avançar E deixo ele criar as partições Agora ele vai começar o processo de formatação Tá, e aí quando terminar Eu volto com vocês aí Galera aqui finalizou Ele vai agora pedir pra reiniciar a máquina Normalmente ele reinicia sozinho Nesse caso apareceu na tecla Aí pode reiniciar Recomendo até que tire o pendrive agora Tá, deixa a máquina sair em pendrive Normalmente ele já volta E inicia direto pelo sistema que vocês falaram, né Mas muitas das vezes tem máquina Que vai continuar dando boost pelo pendrive Aí não tem problema É só tirar o pendrive Olha lá A minha pediu pra reiniciar Eu vou reiniciar Ou você pode deixar os segundos passarem Tá, e aí assim que voltar pra tela inicial Eu já volto com vocês aqui Pessoal, pós o Windows reiniciado Ele fez as configurações necessárias, né Comecinho ali Agora nós vamos finalizar A segunda parte da formatação Que seria Dando título e tudo mais Então na primeira opção aqui Vamos dar um sim Brasil, tá lembrando? Estamos no Brasil A gente vai no outro país aí Você já sabe A BNT2 Eu gosto também desse aqui Uso muito esse aqui Muita gente Já cheguei a ver gente usando esse Eu sempre usei o 2 Português Brasil Dá um sim Pode pular layout A gente não precisa adicionar layout nenhum Aqui é a parte que eu comentei Sobre a internet Eu vou desligar meu cabo da internet Que eu deixei plugado Vamos lá Chegou nessa parte aqui Vamos colocar o nome do computador Vou colocar Windows Clientes, tá Que são vocês Como nós estamos fazendo Aqui Mas vocês colocam o nome Que vocês quiserem Normalmente eu coloco Usuário ou ADM, né ADM Só letra ADM Que é o administrador Ou o usuário Que seria o nome da pessoa E a pessoa modifica Conforme a necessidade dela Não avançar Criar uma senha Eu coloco para não criar senha O cliente não precisa ter senha o tempo todo Ele que cria por conta própria Que é mais fácil Então dá um avançar Aqui começam a vir as permissões de aplicativos da Microsoft Eu coloco todos não Nenhum deles eu coloco Obter baseado em localização Blá 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 Não Coloco todos não Não Dão aceitar Não Também Vamos lá Esse procedimento Que é rapidinho Desce aqui Não enviar dados Não usar dados Para diagnóstico Dicas e anúncios Também não E quantidade de anúncios Também não Agora A parte aqui Agora não Vamos aguardar Pronto Finalizou Formatação concluída Com sucesso Tudo certinho Procurando drive de vídeo Não está na internet Então não vai ter drive nenhum Como eu disse Vamos recomendar E não usar a internet Eu desliguei a internet Eu acho mais fácil Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso disco C Quando a gente formatou Instalou o programa Tá como eu estou usando a máquina virtual Vai criar outro disco Aqui é o meu pendrive E tal A gente vai aparecer assim Se a gente não tirar o pendrive Ele vai continuar lá Unidade de sketch Eu não tenho Que é o Windows novo E esse aqui é o Windows Vamos ver o tamanho que ficou Ficou 19 gigas Tá o Windows instalado Então Por enquanto é isso aí Vou fazer um vídeo Para vocês De pós-fermatação O que é que eu faço Pós-instalar o Windows Porque ele não vem com nada Ele vem com o básico Do básico Não é coisa básica mesmo Então eu vou ensinar vocês O que é que eu faço Após essa tela aqui De inicialização do Windows Tá bom Então qualquer dúvida Qualquer comentário Pode estar deixando aí Que eu venho tentando Sanar as dúvidas de vocês aí Então Até o próximo